E aí, galera, tudo bem? Vamos continuar nossas instruções do editor de missões. Bora lá. Tem uma ferramenta que eu gosto muito, deixa eu ver ela aqui. Essa aqui é a STPT Line. Está vendo a bolinha branca aqui? Você pode acrescentar linhas de orientação no seu painel de navegação. Aqui, vou colocar outra linha. Vamos subir lá para cima. Vamos supor que você queira criar no seu sistema de navegação e no mapa isso aqui é visível. Vamos supor que você tem que ficar dentro dessa área. Em vez de você estar colocando coordenadas de GPS, você vai daqui até aqui, não. Isso aqui fica visível dentro do sistema de navegação. É até bom para você localizar alguns alvos. Você tem que localizar um alvo dentro dessa área. Vamos colocar outra linha aqui na divisão dos países. Linha 2, que a linha 1 já usou, né? Aqui, uma linha, uma bolinha. Você coloca mais uma. Puxa ela. Mais outra. Puxa ela. Mais outra. É só a linha reta, viu, pessoal? Isso aqui não faz linha curva, não. Bom, no seu sistema de navegação, isso aqui fica visível. Por exemplo, aqui é a fronteira entre os dois países, né? Vamos supor, ó, você não pode ultrapassar essa linha. Você pode chegar até próximo e atirar daqui para lá, mas não pode ultrapassar. Essa ferramenta é muito útil, muito útil mesmo. Deixa eu ver outra coisinha aqui. Deixa eu ver... Deixa eu tirar esse cara aqui só para explicar um negócio. Sai, 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 beleza. Vamos colocar um SAM aqui. Você troca a bandeira. Vamos colocar um SAM perto dessa base aqui. Aqui, ó. AD Batalhão. Clica. O mouse é onde vai colocar, viu? Beleza, né? Vamos usar o armamento soviético, porque os chineses vão ter um S-60. Isso é uma arma anti-aérea, isso que para mim não serve para nada. Você viu tanto que eles estão desatualizados, hein? Vamos colocar soviético. Vamos colocar o terrível S-10. Ah, o S-10 é bom, senhores. O S-10 é bom. Vou dizer porque, senhores, esse cara aqui não avisa quando atira no você. Quando você vê ele já... Quando você vê no seu sistema de alerta, você vira o rabo para trás e corre, viu? Significa que ele já está travando no seu. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu ver... Ah, está aqui eles aqui. Isso aqui é os lançadores, ó. Pelo que eu estou vendo aqui, cada lançador desse tem quatro mísseis, são três. Deixa eu ver aqui. Não, são quatro. Só contar um negócio aqui, só um instante. Beleza, deixa eu ver aqui o outro. O outro aqui, ó. Mas, quando você lança o armamento anti-radar, ele vai atingir esse cara aqui, ó. Esse aqui é onde o mísseis vai cair. Que é o flap-lade. Flap-lade. Essa aqui é a antena que monitora os alvos. Aí ele dá a informação para esses caminhões aqui dos mísseis e eles disparam. Os outros são caminhões de suporte, né? Esse aqui é o pessoal da infantaria que dá uma força para os caras. Então, esse aqui não interessa. Ah, esse aqui é interessante. Às vezes você se aproxima depois que você destruiu o SAM. Esse aqui é um canhão. É um ZPU-2. Eu não sei qual a configuração dele, mas eu garanto para você. Se ele atirar, ele vai te derrubar. Se ele atirar, ele vai te derrubar. Mas, quando você dispara o míssel anti-radar, ele vai atingir esse cara aqui. Espera aí. Esse caminhão que tem uma antena, esse aqui é um centro de comando, né, senhores? Esse aqui é um centro de comando, na verdade. Essa é uma ferramenta muito boa. Mas, veja bem. Eu coloquei um batalhão aqui, mas se você estiver voando, você não sabe que aqui tem um SAM. Se for, vai saber que tem um SAM aqui quando o seu sistema de alerta apitar. Mas, tem uma ferramentinha aqui, muito útil, que você pode criar, que pode... Vamos supor que a infantaria da inteligência, né, localizou que aqui tem um SAM. Vamos supor que um avião caiu aqui, mandou um saudadinho lá. Opa, ali tem um SAM. Aí, ele gravou as coordenadas para a informação para nós, né? Aí, você vai e cria esse aqui, ó. O nome dessa ferramenta aqui é STPT, play, 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 play... Nossa senhora, minha igreja está passando uma vergonha feia. Tudo bem, essa ferramenta onde o mouse está selecionado, dá ok. Aí, cria esse losângulo aqui, ó. Esse losângulo, você vai colocar em cima das coordenadas que lhe forem dadas. Aqui, ele vai identificar como área de SAM. Você clica com direito e coloca em status. Como nós sabemos, como o saudadinho disse que pode ser um S10, mas pode ser qualquer um desses aqui, ó. Ao tanto de defesa antiaérea. Mas, só para ilustrar, vamos supor que o saudade identificou que isso aqui seja um S10. Bom, um S10, ele tem um raio de ação de 50 milhas náuticas. Você selecionou e dá um aceite. Fecha. Ele já está em cima. Olha o aro que ele é criado, ó. A distância que ele é criado. 50 milhas náuticas. Se você estiver dentro dessa área aqui, o místico atirar, você vai para o chão. A vantagem é que os armamentos anti-são do F16, se não me engano, alcançam de 60 milhas náuticas. Então, isso aqui, a história é o seguinte. Localizou, travou, dispara, vira o rabo para trás e corre. Porque o S10, ele aparece no seu sistema de alerta. Mas, o seu sistema de alerta não avisa quando ele atira em você. Teve uma vez que eu estava em uma missão, se não me engano, até ela é postada aí. Estava voando de boa. Opa, ali tem um S10. Estou indo para lá. De repente, levou um tiro na cara. Um tiro na cara que me derrubou, parceiro. Sabe aqueles tiros que te derrubam? Não dá tempo nem de ejetar. Falei, que sacanagem, filho. Depois, fui lá no fórum, fiz uma vasculhada e descobri que esse caboclo aqui, ele não avisa quando atira. O seu sistema de navegação identifica ele. Mas, ele não avisa quando atira. Aí, meu filho, é um Deus para lá. Por isso, essa ferramenta é muito útil, muito útil para identificar que aqui tem um S10. Só que, quando você cria esse aqui, você tem de vir no nosso amiguinho aqui, no DTC e salvar. Se você não salvar, não adianta nada, senhores. Quando você salva, isso aqui fica gravado no seu sistema de navegação. Bom, na segunda parte do vídeo, eu vou mostrar para vocês. Aí, vocês vão ver lá. Dá para entender bem essa parte. Ok, pessoal. Estamos aqui dentro da aeronave. Eu vou mostrar rapidinho, porque eu estou sem o trekin. Espera aí. Opa, armamento AG. Só para mostrar para vocês o que eu acabei de mostrar ali no editor atrás. Vamos ver no sistema de navegação aqui. Aqui, ó. Aquele quadradinho que eu fiz com as linhas. Essa linha aqui é a divisão dos dois países. Aqui é o S10 aqui, ó. Esse sistema é muito útil quando você sabe que tem um S10 na área, né? Então, esse aqui faz, sim, parte do sistema de navegação do Falcon. Quando você não souber que tem um S10, você vai navegando, né? Quando o bicho apitar no seu sistema, vira para trás e depois atira nele. Eu acho que essa parte aqui, opa, dá para ajudar bastante no editor de campanha ou de qualquer missão. Na verdade, para criar qualquer missão, né? Às vezes, você pode colocar um negócio desse aqui só como um alerta, ó. Eu não sei se tem um S10, mas toma cuidado. Valeu? Espero que tenha sido útil. Obrigado. 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 Obrigado.